Essa abertura do prog de hoje ficou o bicho. Olha só gente, o dia que fizerem televisão com cheiro, vocês vão entender o que está acontecendo aqui nesse estúdio hoje, sabe? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai sentindo o cheiro sozinho. Olha só, 20 semana com muita comida lá no estacionamento da Ponta Negra, festival de pizza. Eu adoro, eu vou comer muito hoje. Roda o VT. Vem aí mais um delicioso evento. Fogaz e em Tempo apresentam Festival de Pizza Manaus. Dias 7 e 8 de maio na Ponta Negra. As melhores pizzarias reunidas num só lugar. Pizza redonda, quadrada ou em fatias. Nos sabores premium e tradicionais. E mais Espaço Kids, Banda Destilados, Márcia Novo e o concurso Detona Pizza. Apoio XM, Gráfico Amazonas, Amazon Print, Jornal em Tempo e Trigolar. Realização, Moldeon Eventos. Eita! Você que está aí do outro lado vai saber direitinho os detalhes de como é. Você que gosta de pizza, como eu gosto, não vou mentir. Eu gosto mesmo. Mas eu gosto de rodízio, porque a gente pode comer 15, 16 pedaços, entendeu? E pode comer as pizzas doces. Como eu disse ontem, né? A gente está recebendo aqui. Eu comia mesmo, viu? Só para avisar. Ah, não dá? Então abre logo. Mostra logo tudo. Olha aqui o que está acontecendo aqui nesse estúdio hoje. Que hoje é sexta-feira a pessoa vai comer pizza. Eu não quero nem saber da dieta, eu vou comer pizza. A gente está recebendo aqui o Jait, que é responsável pelo Pizza City. E a gente está recebendo também aqui o Eduardo Henrique, que é da Moldeon. E que está fazendo aí a promoção junto com o grupo Ramaneiros de comunicação. Está promovendo esse fim de semana de muita pizza lá no estacionamento da Ponta Negra, né? Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Então é isso aí, dia 7, dia 8. Mais um pouquinho aqui. Dia 7, dia 8, no estacionamento da Ponta Negra, mais de 20 pizzarias. Todas com bastante variedade de pizzas. Vai ter 20 pizzarias, 10 dancerias. E tem, no sábado, vamos ter atração no palco com destilados. Domingo, com Márcia Novo. E é isso aí. Muita pizza, muita bebida. Muita pizza, muita bebida, suco, refrigerante. Agora o Ivan está me dizendo aqui que foi feita toda uma estrutura, né? Eu vou ficar mexendo até para ficar com o braço parado. Tá bom, vou ficar aqui. Tá bom? Você comporta bonito, então eu vou contar para o teu pai, hein? Tá bom, deixa comigo. Vou logo te avisando. Olha só, você teve toda uma estrutura de gás encanado ali, tudo para poder... É um projeto novo que a gente está inovando junto com a Fogás, que vai ser o gás encanado. Para chegar em todas as barracas, todas as pizzarias com gás encanado. Isso é muito importante por causa da segurança, né? Exatamente. É uma coisa que a nossa empresa apresa muito, é a segurança. Além do gosto, né? É lógico. E é isso aí. Bastante... Diversidade. Diversidade, exatamente. As maiores casas de pizza, né? Tem uma coisa também que vai acontecer, que é o espaço Kids. É bem... Para quem... Família mesmo, é um evento bem familiar. Quem quiser levar suas crianças vai ter um espaço Kids com bastante variedade de brinquedos e para curtir bem mesmo a família. Vocês já são aí especialistas no Festival de Hambúrguer, né? Isso. Vocês já fazem o Festival de Hambúrguer. Por que a Moldeum resolve fazer esses festivais assim? Porque pizza e hambúrguer, assim, é muito bom, né? A gente ter essas reuniões assim. Isso. As melhores pizzarias, sempre a gente procura os melhores parceiros, né? Procurando oferecer bastante variedade no mesmo ambiente. Então, todo mundo gosta de pizza. A maioria das pessoas que eu conheço gosta de pizza. Então, por que não fazer um evento desse e oferecer bastante opções para as pessoas provarem, conhecerem pizzarias novas, né? E eu acho que é importante dar mais opções e mostrar outras qualidades, né? Quantas pizzarias vão participar? 20 pizzarias. 20 pizzarias. Uma das pizzarias que estarão lá, que estará lá, né? Uma das pizzarias que estarão lá, porque a pessoa começa a sentir cheiro de pizza, começa a perder a concentração até do português. É a Pizza City com o Jaite. Tudo bom, Jaite? Tudo bem. Tudo ótimo. Tu é especialista em que pizza lá na Pizza City? Bom, a Pizza City, ela trabalha com pizzas de massa fina, pizza com massa frutada, leve, com toque... O que é uma massa frutada? Que leva fruta. Mentira! A massa da Pizza City leva até maçã, que ajuda na digestão, perfeitamente. Eu levei até a minha panqueca, que eu faço panqueca de ovo com banana e a feia, fica uma delícia. Olha aí, tá vendo, minha gente? O pessoal fica criticando a minha panqueca fit. Então, aí nós temos uma pizza com uma massa fina, uma massa deliciosa bem leve, molho de tomate feito diariamente na casa. Do tomate mesmo lá, vocês mesmos fazem artesanal o molho de tomate de vocês. Exatamente. E nós vamos apresentar, então, as nossas pizzas lá no festival. Nós estamos com a nossa Lisboa City, que é uma pizza, é a nossa portuguesa. Vamos apresentar a Toronto City, que é uma pizza de lombo canadense. Vocês vão apresentar esses sabones lá no festival? Lá, lá no festival. E a Chicago City, que é a peperoni. Essas três pizzas estarão lá no nosso festival. Eu adoro a peperoni, eu adoro o lombo, eu adoro tudo, eu adoro o material, eu adoro tudo. Onde é que fica a pizza City? Pizza City fica na Avenida Coronel Teixeira, na entrada do Conjunto Cofasa, bem na esquina. Na própria Coronel Teixeira, bem na esquina, no Altos, Pizza City. Muito show! E o que você trouxe hoje pra gente? Hoje nós trouxemos a nossa Lisboa City, perfeito. É a portuguesa da Pizza City. Então ela leva até um alho poró. E trouxemos também a nossa Chicago City, que é a nossa pizza de peperoni. Ai, que delícia! Gente, eu vou comer, isso é fato. Mas não tem só a Pizza City hoje aqui no programa não, porque é claro que o Walter é parceiro, o Walter é amiga, eu não ia deixar o Walter sozinho nessa, né? E aí a Guiodo também veio! É contigo, Walter Frota, que vai falar das duas pizzas. Desde hoje que eu fico olhando ali, olha, na minha transversal ali, né? Desde hoje que eu fico ali de olho já, e aí a pessoa, olha só isso! Olha só isso! Sabe que o meu marido morava lá no Parque 10? E quando o Robson morava no Parque 10, a gente vivia lá na Guiodo, viu? Pizza City a gente tá indo agora, porque agora a gente tá lá na Colônia Teixeira, tá? Mas lá na Guiodo a gente comia rodízio à torta e à direita, dava um prejuízo donado lá. Porque aí pode vir à vontade, paga só o valor, né? Quem tá contigo aí, Walter? Ah, é o Fábio Cunha! Fábio Cunha, proprietário aqui da Guiodo. A Guiodo não podia ficar fora desse festival, né, Fábio? Claro, não podia. Levanta o microfone aqui. Claro, a Guiodo não podia ficar fora do festival. Inclusive, parabéns aí em tempo que tá proporcionando essa programação, né? Manaus é carente de programação, né? E mais um evento bacana pro Manauara poder sair e se divertir, né? Então, o Festival de Pizza vai ser um evento de sucesso, né? E estamos com uma boa expectativa. E a Guiodo vai levar só a preferência de todos aqui de Manaus, né? Quais são os sabores que vai ir? Olha, a Guiodo tá levando a pizza de calabresa, né? Que é tradicionalíssima, né? Todo mundo gosta. A pizza de... É matriciana, que ela é feita... A pizza matriciana, ela é feita de cebola, um molho com cebola, bacon, calabresa, pimenta calabresa. Muito gostoso, muito saboroso. Estamos levando também uma pizza de linguiça, de linguiça com apimentada, levemente apimentada, com cebola caramelizada. Ficou excelente. Fizemos especialmente pro festival. Pra todos os gostos lá e... Exatamente. E... E com certeza a Márcia vai poder, né? Desfrutar... Essa pizza que você falou. Ela falou que me dá um prejuízo danado lá na Guiodo, né? Eu dava... 16 fatias, fiquei assustada. E ficava, comia. Essa pizza que você falou, esse sabor vai ficar na pizzaria, na Guiodo? As pessoas podem encontrar também lá na Guiodo? Também, a partir de agora vão estar lá na Guiodo também. Fizemos esses sabores especial para o festival, mas vamos adotar também na Guiodo. Márcia, você pode passar lá. Fala aí. Vai ter pizza doce lá? Eu tava conversando. Ô, Márcia, só um instante. Eu só quero saber do Fábio. Vai! Onde fica a Guiodo, Fábio? Olha, a Guiodo fica lá no Parque 10, próximo à Bola do Mindu, né? É... Tradicional, já há 13 anos lá, né? Fica na Avenida Tancredo Neves, número 31, Parque 10. Que legal, que legal. O telefone de lá, Valter, é 3632-2008. A gente faz muito evento lá, muita festa. Temos um playground maravilhoso, então é muito tradicional de fazer festas lá, viu? E também temos o delivery, né? Beleza, ó. Márcia já tá com o pratinho ali na frente ali. Não sei por que não veio o prato pra cá também, né, Ivan? Ah, como você, Márcia Lasmar? O Henrique, o Eduardo Henrique, quer falar também sobre o concurso que vai ter lá de pizza. Como é que é esse concurso, Eduardo? É isso aí. A gente, na entrada do festival, você vai poder se inscrever, né? E vai ser sorteado e vai ter cinco pessoas lá no festival, no concurso, né? Vai ser cinco minutos comendo pizza. Quem vai aguentar comer mais pizza é o vencedor. Oi, peraí, como é? Quem vai aguentar comer mais pizza é o vencedor, é? Exatamente. Vai ganhar o quê? Vai ganhar um ano de pizza grátis. Uma pizza por mês. Me aguarda, hein, gente? Vamos comer aqui o pedaço dessa pizza? Ah, deixa o teu telefone lá, rapidinho, Jair. É, Pizza City no... 239-4040. Pizza City 3... 3239-4040. Vamos entregar também? Nós somos fortes no delivery. Nós temos um salão pequeno, mas a Pizza City atua muito no delivery. Muito show. Eu já posso comer um pedaço? Agora, o que que é isso que tá acontecendo aqui? Eu posso comer um pedaço já? O diretor não me disse nada aqui. Eu queria saber se eu posso comer. Corta um pedaço desse aqui pra mim, gente, por favor. A pessoa está tensa, a gente não pode nem brincar que a pessoa tá ficando nervosa. Né? É uma coisa, assim, que eu não sei o que é. Atenção! Sai daí, magrela! Sai daí, acaba rancho! Não tem isso, não. Agora, hoje, o cenário, o estúdio está lotado. Tem mais pessoas do que de costume. Até a Bebel que tá aqui toda maquiada veio, a que está acompanhando aqui. Que é, garota? Outra é a caba rancho também. Vocês não se enganem com a Priscila Gama. Priscila Gama é magra. Priscila Gama come a comida dos cinegrafistas quando vão externa. O pobre do Davis, que é fit, leva lanche. Ela come a panqueca dele todinha, né, Davis? Eu tô sabendo. E o ovo cozido dele também. Ele também leva o ovo cozido e ela fica comendo o ovo cozido dele. A batata doce também, que a doida das fora tá lembrando aqui, viu? E quem vai comer a pizza? Olha! Tá vendo? Corta aí, Fábio. Vamos cortar isso aqui, o negócio. Isso, vai cortar. Vai cortando que eu vou comer ali. Eu pensei que eu podia passar ali de tudo, né, meu filho? Vai, vai cortando aí que eu vou... É, pode cortar isso aqui também. Ai, que delícia! Tá bom aqui, gente, o cinegrafista aí? Vai me ajudando aí pra ver se tá. É só um por ano, é, Eduardo? É só um festival... Põe o microfone cada pouco. É só um festival por ano. Vou ajudar aí pra puxar. Eu quero dar um recado pra próxima vez que vocês vierem aqui, tá, meninos? Traga uma pizza doce. Olha, gente, festival de pizzas que vai acontecer lá no fim de semana, agora esse fim de semana, 7 e 8 de maio, lá no estacionamento da Ponta Negra. De que horas até que horas, Eduardo? Vou começar às 17 horas. Até? Às 17 horas. Não tem... Não tem hora pra acabar? Não tem hora pra acabar. Enquanto quiserem comer pizza... Não. Pizza pra comer? Não. Hã? Não. Pode, a Priscila. Ei, Priscila, vem! Vem acabar rancho! Pode ou não... Ei! Vem comer com o pedaço. Olha, quem é da redação que quer comer, vem agora aqui. A Lara, a perna... Olha, a tia tá ao pau. Não, pera aí, a tia. Pode vir. Gente, tá dando briga, gente. Acho que baixaria é essa. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus! Pera, meu Deus! Pera, meu Deus! Olha, Priscila Gama tá aqui também. Olha, capa rancho. Me dá um guardanapo desse aí. Fábio, me dá um guardanapo aí, por favor. Isso é preconceito. Ah, meu Deus! Essa aqui é a pizza... Que isso? Essa aqui é a pizza de peperoni. Peperoni. Essa é a Chicago City. Chicago City. Você que tá aí do outro lado... É, na câmera do Rui. É pra fazer na câmera do Rui. Você que tá aí do outro lado, eu vou fazer o problema. Vem, vem, Daniel. Neste momento, come lança. Não pode, tem dieta? Neste momento, a gente tá se acabando na pizza. Muito obrigada ao Guioto que tá aqui. Muito obrigada à Pizza City. Muito obrigada ao Eduardo. Todo mundo que veio da Molde On. Todo mundo que veio aqui. Dias 7 e 8 de maio, a partir das 17 horas. 22 pizzarias, não é isso, Eduardo? 20 pizzarias e 10 docerias. 20 pizzarias e 10 docerias estarão lá. Quem tiver criançada pode ir, que vai ter playground lá pra criançada. Todo mundo lá pra se divertir e comer muito. Pega, Gabi. Quer falar mais alguma coisa, Eduardo? A gente esqueceu de mais alguma coisa? Não. Me dá pra cá. Isso aqui é pronto. Aparece, Gabi. Fábio, quer falar mais alguma coisa, Fábio? No domingo, domingo. Domingo é dia das mães. Ah, sim, sim. Então a gente tá preparando uma surpresa lá. Na hora a gente vai divulgar um número e a pessoa que... Perdão, no Instagram e no Facebook, a pessoa que postar a foto da mãe com uma pizza, pode ser de verdade, de mentira, vai aparecer no telão. E aí vai ganhar, vai sortear na hora e vai ganhar? Não, a gente vai só mostrar no telão. Ah, não vai ganhar nada. Uma surpresa pra mãe, uma homenagem pras mães, né? Só quem vai ganhar mesmo é quem comer demais ali, quem comer o maior número de pizza. Exatamente. Fábio. Quero dizer, Márcia, eu quero dizer que o evento tá muito bem organizado, então as pessoas podem ir sem medo, que vão ser bem atendidas. São 20 pizzarias, né? E a gente tá preparado pra atender o público, né? A Moldion, a empresa que já tem experiência nisso, então tá bem preparado pra atender o público, vai ter brinquedo pra criança, vai ter uma programação completa. Inclusive vai ter muitos doces lá também, não só as pizzas doces, mas vai ter churros, entre outras coisas. Então é um festival realmente pra o Manauara prestigiar. E parabéns novamente pro Entempo que tá dando esse apoio pra esse evento, né? A gente só faz coisa legal. A Priscila não fala nada, Márcia. Não era pra comer agora, Priscila, era só depois, não. Mas agora já vai, gente. Mas é isso mesmo, gente. Olha, estão todos convidados. E um detalhe, hein? Pizza é aquele alimento que vai da criança até a melhor idade. Todo mundo gosta de pizza. E eu não. Vai ter muita pizza. Nós estamos preparados, as 20 pizzarias, a estrutura da Moldion, o apoio de vocês. Nós estamos muito preparados pra receber muita gente lá e comer bastante pizza esse final de semana. Quem quiser um tempinho pra comer um pouquinho mais, pra fazer um pouco da digestão, vamos ter também um espaço lounge lá, que vai ser o ponto de encontro. Vai ter uns puffs, umas mesinhas pro pessoal descansar, carregar celular, se tiver descarregando. A gente vai ficar bem legal. Muito show. Vai ter toda uma estrutura pra quem visitar o Festival de Pizzas lá no estacionamento da Ponta Negra. Tem umas convidados aqui. Muito show. Alguém mais quer falar ou a gente já pode comer? Hã? Pode pegar? Então não perca. Dia 8, dia 7, dia 7. Essa aqui, essa aqui é outra cabarrota. Lá de Pernambuco, lá de Itaparaíba. Pês e james, alguém quer comer aí? Pode vir se quiser. Não, porque elas estão cantando. Vamos comer não, porque elas estão cantando. Jefferson, pode vir. Cintagrafista, gato, todo mundo. Venham, meninas. Pode vir. Vem logo, vocês estão doidas pra vir? Vem logo. Ó, a gente vai organizar essa bagunça, ó. 11 horas e 38 minutos. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Tu vai comer outro pedaço, bicho. O que que é? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto